Manda um coraçãozinho pra cima aí, YouTube, Instagram e Facebook Vamos juntos! Beijo Ana Paula Lima Bate a loura! Laguei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora Bem bem, bem o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito que só você tem Quando quer me vencer Tantas minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Tantas minhas manhas e desejos Descisa sobre a minha pele Põe na minha boca Não meldo seus beijos Como é que eu posso me livrar das garras Deste amor gostoso O jeito é relaxar e conversar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Falar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar das garras Deste amor gostoso O jeito é relaxar e conversar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Falar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Tantas minhas manhas e desejos Descisa sobre a minha pele Põe na minha boca Não meldo seus beijos Como é que eu posso me livrar Deste amor gostoso O jeito é relaxar e conversar Tudo de novo Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Falar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar das garras Deste amor gostoso O jeito é relaxar e conversar O jeito é relaxar e conversar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu posso me livrar das garras Falar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Falar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Falar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau